E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, hoje eu trago a demo de PS 2019. Vamos jogar um futebol, hein? Bom galera, tá aqui no menu inicial já porque é o seguinte, eu estava dando uma treinada pra mim não fazer vexame aqui gravando Não perder de feio contra a máquina. Todas as partidas que eu joguei terminou no 0x0. Espero que agora que eu vou gravar jogando eu não tome gol, né? Pelo menos faça um 1zinho pra não ser tão feio. Mas se terminar no 0x0 tá valendo. Mas sem amolar aqui galera, vamos que vamos. Bom, eu vou com o Barcelona galera e vou colocar a França aqui porque ela é o time mais que se iguala no Barcelona. Aqui na minha opinião. Pelos níveis que estão aparecendo aqui, beleza? Então, sem amolar, vamos que vamos. E galera, é 5 minutos a partida, não tem como mudar e não tem narração. Por um lado é bom porque não tem ninguém comentando, falando nada com nada. E o ruim é que é 5 minutos só, 2 minutos e meio cada tempo. Não vai dar pra colocar 10, né? Porque não deixa uma demo fazer o que. Mas, vamos lá. Então, vamos lá. Bom galera, eu só deixei o comecinho aí do início do jogo só pra gente ver como que é, como tá o gráfico. Mais ou menos, mas sem gravação é muito estranho. E começou a partida aqui com o cara pisando na bola bonito já. E galera, eu não vou falar muito porque senão é capaz que eu vou acabar perdendo. E, ah lá, já perdi a primeira chance de gol, droga. Eu não vou falar muito galera, pra mim não acabar tomando uns gol bonitos aí. Bom... Galera, eu jogava muito Playstation 2 e eu era razoável, né? Um nível pra baixo do razoável no futebol. Aí eu fui jogar no Play 4 aqui e meu Deus do céu, é muito estranho galera. Muito diferente a mecânica. Nossa... Eu tô totalmente perdido aqui. Tô ferrado. Espero que eu não perca. E vamos lá. Não posso tomar gol não. Galera, sem narração é foda, viu? Por um lado é bom e por outro não. Vamos lá. Tira a bola daqui. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola aí. Ainda bem que ele errou. Tá, eu não quero ver a jogada do outro time não. Só a da minha. Só o meu. E galera, caso vocês escutarem algum barulho de fundo aí. Galinha, cachorro, dinossauro, elefante, girafa, qualquer coisa. Ignorem porque... Eita porra. Porque... Tadinha aqui, viu? Então... Caramba. Tira a bola daqui, meu Deus. Sai, 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 sai. Ah, mas o cara é um corno mesmo, viu? Conseguiu dar o escanteio, putzinho. Adversário. Bom, galera. Se eu falar algum palavrão aí, desculpa por... Vai ser inevitável. Na hora da raiva. Na hora da raiva. Não, meu Deus. Eu não consegui até agora, galera, dar um cruzamento que a bola não sai... Certo. Que só sai rasteira. E não foi falta não, juiz. Foi não, pô. Eu só pisei no pé dele um pouquinho. Foi mais na grama do que... No pé dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Barcelona. Tira essa bola daqui. Ih... Eu vou acabar tomando um gol, galera. Vocês vão ver. Só tô tomando pressão, meu. Eu comecei bem, galera. Comecei atacando. Quase fiz um gol. Só não fiz de ruindade. Acabou o primeiro tempo. E vamos pro segundo, hein? E vamos ver as estatísticas aqui. Ixi, eu tô perdendo feio em passe de bola, hein? Chute a gol, só dei um. E aí, eu tô perdendo feio em passe de bola. E aí, eu tô perdendo feio em passe de bola. Galera, tá difícil aqui, viu? Tá, osso Ei, caramba Eu puxei pro canto e o cara não põe, droga Ó galera, não me xinga nos comentários aí não, viu? Não precisa falar que eu sou ruim no futebol Que eu não sei jogar direito Porque isso é óbvio Dá pra ver aqui, não precisa de comentários ofensivos E... e... Ih, meu Deus do céu Que chute Chuta a bunda de vaca, cara Vai Chute feio da Nossa Senhora, viu? O cara consegue me errar, o toque ali lindamente Isso ele faz lindo Chuta... sai daí, goleiro Pô Tá bêbado Quer ver que eu fiz falta? O cara meteu a... A pesada na minha cara E eu que fiz a falta, hein? Olha lá, olha lá, ó O cara que me deu uma... O cara se jogou ali, juiz Qual foi? Qual é? Por que você tá nessa, juiz? Vacilão, hein? Isso, pressiona ele pra ele soltar essa bola Tá bêbado Que eu fiz falta, é? É isso mesmo? Isso é sacanagem, hein, galera Olha, quase tomou um ainda Esse juiz tá de roubo pro meu lado, hein? Pô, juiz Esse... Tá foda, hein, galera Eu mal tô conseguindo atacar O que tá acontecendo? Tá roubado isso aqui Ih, o cara consegue me errar Ô, meu Deus Pô, Messi Pô, Messi Olha só o meu primeiro e único bom ataque Porque eu não vou conseguir outro não, galera Foi cagado isso aqui Goleiro Nossa, acho que eu cruzei muito forte Não Ah, acabou Bom, ainda bem que acabou Terminou do 0x0, galera E eu não Tomei Uma goleada Mas, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Vou encerrar no empate mesmo Porque eu não vou jogar outra partida Porque é capaz que eu Tome na taraqueta Se eu For Inventar de jogar outra partida Aqui Eu perco Feio Sei lá Mas não vou arriscar, galera Bom É isso aí, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Dizendo o que você achou Eu jogo mal, né? Pode falar a verdade Mas É isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro de toda vez Que eu postar um vídeo Deixa aquele like lindo Maravilhoso e gostoso Pra dar uma incentivada E é isso aí, galera Se você não for inscrito Se inscreva E eu vou nessa Valeu Falou E até a próxima